Conforme previamente comunicado aos senhores vereadores, houve uma inscrição para o uso da tribuna desta casa. Assim, consulto o plenário se há alguma objeção para passarmos ao uso da tribuna a partir deste momento. Não havendo nenhuma objeção, convido a ocupar a tribuna desta casa legislativa o senhor Fernando José Mendes Martins, agente cultural da Associação Cultural Desportiva de Jacareí, que abordará o assunto, apresentação e informação sobre ONG em situação de pandemia. Seja bem-vindo, senhor José Mendes Martins. O senhor tem 15 minutos para as suas considerações. Bom dia. Bom dia a todos presentes e aos internautas também. Como foi dito, eu sou o Fernando Martins, representante e parceiro da ONG, Associação Cultural Desportiva de Jacareí. ONG essa fundada no dia 13 de 8 de 2014. Antes eu tenho que fazer um agradecimento, agradecer ao presidente desta casa. Também quero agradecer à vereadora Lucimar, que nos concedeu o título de utilidade pública municipal e aos vereadores que aprovaram essa menção a nosso favor, através da Lei 6291, de 27 de 6 de 19. A nossa ONG presta um serviço de auxílio à comunidade em geral. Nós trabalhamos com famílias com problemas com dependência química, trabalhamos com crianças em situação de risco, que é o que acontece muito. E também nós trabalhamos com aulas de capoeira, resgatar a pessoa como cidadã. porque um dos princípios, o artigo 2 da nossa ONG, de preservar, resgatar e difundir ações desportivas e sociais, preservando em si o ser humano. E essa é a nossa proposta de trabalho, que nós temos. Eu queria apresentar aqui a nossa proposta para os anos vindouros, que é lutar pelo nosso espaço, que a gente está pleiteando junto a uma sociedade de amigos, a Sabajal, lutar pela reforma também, promover ações que integram a sociedade no geral, criando palestras, criando uma biblioteca física e virtual para a comunidade, palestras sobre violência física e psicológica no lar, na família em si, promover tudo o que deve ser dado pelo Estado, que infelizmente anda abandonado, ainda mais em tempos de pandemia. A gente trabalha com esse intuito. E temos uma parceria com a Secretaria Estadual de Pessoas com Deficiência, que possivelmente, a gente obtendo esse espaço, nós conseguiremos ter aula de libras, como manejar, como cuidar da pessoa, aula de putebol, uma instalação de uma pista de skate, aulas de capoeira, inclusive para crianças com síndrome de Down, que nós temos pessoas especializadas para esse tipo de aula. e que essa utopia se torne realidade através do apoio dos órgãos governamentais, da iniciativa privada e da sociedade em geral. É isso que é a intenção da nossa ONG. Eu vim apresentar ela para vocês, embora vocês já até votaram para que ela seja um órgão de utilidade pública. Eu queria agradecer, eu peço licença para vocês, para incitar uma frase do professor Milton Santos. A força da alienação vem dessa facilidade dos indivíduos, quando apenas consegue identificar os que os separam, não os que nos unem. Muito obrigado, eu agradeço a todos. Obrigado.